Olá meus amigos, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês tenha sido abençoado. Pessoal, não posso esconder minha decepção, estou decepcionado. Esse governo não faz nada. É isso que você está ouvindo. Esse governo não faz nada. Eu vou colocar alguns dados para você ver que esse governo não faz nada, não trabalha. Vou pôr aqui na tela para vocês. Vocês vão ficar impressionados assim como eu fiquei. Realmente me impressionou, me causou espanto ver esses números. Eu acho que eles estão dormindo, não estão trabalhando. Ou realmente as viagens para Dubai foram férias. Eu creio que seja isso, não é possível. Antes de colocar, eu só queria pedir a você que não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um like e deixe um comentário com o nome da cidade que você está me assistindo. Você que já é inscrito, também deixe um comentário com o nome da cidade que você está me assistindo. Eu quero ter uma dimensão do alcance do canal que está sendo cerceado, tá? Então eu peço essa ajuda a vocês. Além disso, no primeiro link da descrição, você tem a nossa página no Facebook. Curta a página no Facebook e nos ajude a alcançar o maior número de pessoas. É importantíssimo. Quanto mais pessoas atingirmos, mais fácil será a reeleição do presidente. E não digo só a minha página não. Tem diversas páginas de direita que você pode curtir e ajudar. Curtir, compartilhar, dar engajamento para a página, para que alcance o maior número de pessoas. É isso que você pode fazer pelo Brasil, tá? Segundo link da descrição é o curso Tubo Binary. Para você que quer aprender a fazer day trading, você que quer fazer investimentos, quer ter robôs trabalhando para você, essa é a oportunidade. Clica aí e tira suas dúvidas agora, tá? Não perca tempo. Temos o Home Office lucrativo, que é para você que, olha, eu não sei trabalhar com investimentos, não tenho vontade de aprender, mas eu quero trabalhar a partir da minha casa. Você vai aprender a prestar serviços para grandes empresas. Esse é o terceiro link da descrição. Clica aí e adquira. Lembre-se, conhecimento nunca é demais e é algo que nunca vão tirar de você, tá certo? Você vai aprender a prestar serviços para Google, Siemens, Samsung, Netflix, claro, entre outras gigantes aí da área, tá bem? Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês verem. Eu realmente me arrependi bastante de ter votado no presidente. Na próxima eleição, não, não é possível, não vou votar não. Vamos lá. Eu vou colocar alguns números aqui. E, ó, detalhe, não sou eu que estou falando, tá? Não sou eu que estou falando. Deixa eu só baixar um pouquinho para que vocês possam ler. Vou marcar aqui, ó. Vamos marcar todo o texto para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Vamos lá. Nesta semana, o Tesouro Nacional e Banco Central publicaram os dados fiscais de setembro. Os dados mostram um resultado muito melhor do que qualquer um poderia esperar há poucos meses. Os números chegam a ser surpreendentes. Realmente me surpreendeu. Vamos lá. Primeiro, os estados e municípios do Brasil tiveram nos primeiros nove meses deste ano um resultado primário positivo de R$ 92 bilhões, 1,5% do PIB. Não escrevi errado e vou repetir. Os estados e municípios acumularam no ano até setembro um superávit primário de 1,5% do PIB, o maior para o mesmo período em 30 anos. Ou seja, o melhor resultado para o período desde 1991. Que coisa, né? Bolsonaro deve estar dormindo. Não é possível. Onde anda Paulo Guedes? O que eles estão fazendo? Apresentar números como esse? Resultado positivo? Há quanto tempo o Brasil não tinha resultados positivos? Puxei aí na memória. Segundo, os números fiscais do governo central, governo federal, Banco Central e INSS, também apresentaram uma melhora significativa. Nos primeiros nove meses de 2020, o déficit primário do governo atual havia sido de R$ 677 bilhões de reais. Isso mesmo que você ouviu. R$ 677 bilhões de reais. R$ 12,4% do PIB. Em decorrência das despesas extras que nós sabemos que tivemos com a pandemia, auxílio emergencial, mais gastos com a saúde. Então, teve um déficit muito grande. Isso é fato. Mas o que precisava ser feito foi feito. Dinheiro houve. O problema é quem recebeu esse dinheiro e como aplicou. Fica a dica aí para o pessoal das CPIs. Comecem a pesquisar. Sigam o dinheiro. Vamos lá. Em decorrência das despesas extras para lidar com a pandemia e perda de arrecadação. No mesmo período deste ano, esse déficit foi reduzido para R$ 82,4 bilhões. R$ 1,3% do PIB. Uma melhora de quase R$ 600 bilhões que deve se manter no fechamento do ano. Então, aí eu digo, Bolsonaro realmente não está trabalhando. Está passeando. Como ele consegue fazer isso? Reduzir em R$ 600 bilhões? Não, tem algo errado aí. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Terceiro. Ao somarmos o resultado primário dos estados e municípios estatais e governo central, para termos o resultado do setor público, passamos de um déficit primário de R$ 636 bilhões, ou seja, 11,7% do PIB, nos nove primeiros meses do ano passado, para um superávit. Ah, não. Aí ele apelou. Agora Bolsonaro apelou. Não dá. Pode parar. Vou encerrar o vídeo aqui. Não dá. Bolsonaro apelou. Passou de um déficit de R$ 636 bilhões para um superávit de R$ 14,2 bilhões. Ou seja, um déficit de 11,7% do PIB para um superávit de 0,22% do PIB. Ai, Daniel, mas 0,22 é pouco. Olha o quanto ele recuperou. Passamos de R$ 636 bilhões negativos para R$ 14,2 bilhões positivo. Vamos lá. Este ano, ou seja, uma melhora de R$ 650 bilhões, apesar dos gastos extras com a Covid este ano. Apesar de todos os gastos que o governo teve extra, não são gastos comuns. São gastos extras. Apesar de tudo isso, ainda ficou no superávit. Impressionante, né? Realmente, o governo não trabalha não, gente. A esquerda está certa, o governo não trabalha, a imprensa está certa. O Bolsonaro está brincando no poder. Quarto, mesmo olhando para o conceito mais amplo de resultado fiscal que inclui a conta de juros e, no final, é o que importa para observarmos a dinâmica da dívida pública, a forte melhora no resultado primário, explicada acima, levou a uma forte queda do déficit nominal, que passou de R$ 888 bilhões, ou 16,3% do PIB no ano, no ano passado até setembro, para R$ 277,8 bilhões. R$ 4,4% negativo do PIB este ano. Vejam só. Devemos terminar este ano com um déficit nominal de 6% do PIB, ou seja, no mesmo valor de 2019, e muito inferior aos 14% do PIB do ano passado. Nesta semana, em um debate que tive com diretores da Moody's, eles se mostraram surpresos como o Brasil voltou rapidamente para a situação fiscal pré-Covid. Ou seja, é como se tivesse, nesse meio tempo, eliminado a pandemia. Olha, voltamos ao mesmo resultado que tínhamos no primeiro ano do governo. Agora, imaginem comigo, se não tivesse, não existisse essa pandemia, o Brasil estaria voando, minha gente. O Brasil estaria voando. Agora, vamos pensar mais longe. Se não houvesse essa pandemia, e além de não haver a pandemia, a imprensa fizesse o seu papel corretamente. Eu não estou dizendo que a imprensa apoiasse o governo. Fizesse o seu papel correto. Olha, seremos imparciais. Não vamos apoiar um lado, nem vamos apoiar o outro. Vamos apresentar os fatos. Imaginem vocês, que coisa maravilhosa o Brasil estaria assim, voando alto. Não é esse voozinho rasante não, ia estar voando alto, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, reduziu o déficit nominal de 15% do PIB em 2020 para 12% do PIB em 2021. Uma melhora muito pequena, dada a dificuldade de governo americano reduzir rapidamente os programas de estímulo à economia e gastos extras para lidar com a Covid. O Brasil fez uma volta muito rápida, tá? Analista de mercado falando. Para quem não sabe, deixa eu até mover aqui, vocês vão ver. Eu não vou fazer propaganda. Se eles quiserem que eu faça propaganda, eles vão me pagar. Mas eu vou mostrar só um pouquinho para vocês verem um pedacinho do nome. Tá? Tá aí, ó. É que eu tenho assinatura, então eu estou mostrando para vocês aqui. Analista de mercado. Dizendo que está impressionado com o Brasil. O pessoal da Moody's impressionado com o Brasil. Olha como o Brasil voltou já à situação pré-Covid. Mas a imprensa aqui dentro do Brasil diz assim, olha, o Brasil está mal, o Brasil está ruim. Olha, isso está caro. Nós estamos vendo aí, por exemplo, o governo americano fazendo discurso. O presidente americano fazendo discurso, dizendo, olha, estão pagando caro na gasolina no mundo todo. Nos combustíveis no mundo inteiro. Por quê? As empresas não querem acelerar e os países produtores de petróleo também não querem acelerar. Logo, falta o produto. Diminuindo a oferta do produto, o preço sobe. Aí, culpa o Bolsonaro aqui no Brasil. Olha, é culpa do Bolsonaro. Não, gente. É no mundo todo. Está aqui, olha, um depoimento de um analista de mercado. Um dos maiores especialistas do mercado brasileiro. Analisando e dizendo assim, olha, o Brasil está indo muito bem. Mas o governo Bolsonaro não trabalha. O pessoal está só viajando para Dubai. Inclusive, ô, Nicolas, pelo amor de Deus, ir para Dubai viajar, hein? Com dinheiro público. É brincadeira, né? Os fiscais do salário, a partir do momento que o Nicolas recebeu o salário dele, o dinheiro é dele. Ele vai fazer o que ele quiser. Se ele quiser doar o salário dele todo, é um problema dele. Se ele quiser não gastar nenhum centavo e guardar o salário todo, é um problema único e exclusivo dele também. Mas os fiscais da moral que não tem moral para fiscalizar acusam todo mundo de, olha, você está usando o dinheiro público. Não, ele usou o dinheiro do salário dele, tá? Fica aí a dica para os fiscais. Pesquisem antes de falar groselha, tá certo? Um grande abraço aí. Até a próxima e que Deus continue abençoando o Brasil. Porque o Brasil está indo muito bem. Obrigado. Basta que os brasileiros ajudem também aí, porque, olha, eu vou te falar, está difícil. É um tal de, vamos torcer para o Brasil dar errado para mim voltar para o poder. Vamos fazer de tudo para o Brasil dar errado para mim voltar ao poder. É isso que está acontecendo no Brasil. Todo mundo torcendo contra, mas graças a Deus estamos indo bem. Até a próxima. E aí Obrigado.